Bom dia canal das chuvas Estou aqui no açude da Boa Vista comunidade aqui que a gente mora ou seja, dividido entre Rio Grande do Norte e Paraíba metade desse açude aqui é Paraíba e metade Rio Grande já está cheinho aqui, 100% só falta sangrar com fé em Deus sangra hoje olha as novas como estão bonitas o dia hoje aqui está mudado 5000mm oi 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 Tchau, tchau.